Determinados, nós pegamos toda a coragem que tínhamos e demos o nosso primeiro passo para a frente. Pra ser honesta, eu estava um pouco assustada. Talvez o que tivesse atrás dessa porta... Ah, céus! Isso não é a minha cara! É só porque eu estou assustada não significa que eu vou fugir. Eu tenho que seguir em frente! Kylie! Não se preocupe comigo, Sweetie. Vamos lá! Eu me preparei fisicamente, e então arrumei toda a força que eu tinha no meu corpo para abrir essa porta. Quando eu abri a porta, nós imediatamente fomos recebidos com um céu azul, um brilho da luz do sol, um gentil suor dos ventos, e... Sem chances! Cara! What the fuck? As duas palavras foram bem precisas. O que tinha à nossa frente era... Uma gaiola e uma parede. Isso vai além de todos os outros jogos! De qualquer forma, essa enorme parede nos deu um sentimento... Assustador! Cara... Apenas olhar pra ela dá pra sentir... Impondo sua presença... E me enviando ondas de pânico. Não importa como nós olhássemos... A nossa frente atrás... Em cima... Em volta... A gaiola cercava toda a escola... O que é isso? Estamos caçados? O que está acontecendo? A gente está na frente atrás... Hein? É assim que começa. Surpresas com a gaiola, hã? Eu entendo como vocês se sentem. A primeira vez que eu vi, os meus dentes e unhas começaram a cair. Isso não é um jeito saudável de reagir a uma surpresa? Bom, mas ela é muito grande! Agora eu entendi por que chamo ela de parede do fim! Parede do fim? É claro! As paredes são o que separam um lugar do outro, certo? Mas essa parede aqui é diferente. Ela representa o fim do mundo. Do que você está falando? Do que nós estávamos falando? Hã? O que estávamos falando? O que eu estava pensando? Hã? Gente! Não dá para entender com todo mundo falando assim! Parem de rir e me expliquem! Não há nada para explicar! É só isso mesmo! Então não se incomode com isso! Você não pode sair daqui! Essa parede não tem entrada e saída! Não dá para escalar ou demolir? Um super colegial provavelmente conseguiria escalar, mas... Ele não conseguiria escalar ela inteira, só um pedaço! Mas eles meio que podem escalá-la, não é? Hum! Eu respirei bem fundo e gritei para a parede mais alta que eu podia! Alguém nos ajude! Por favor, alguém nos ajude! Eu não acho que isso vai funcionar aqui, a Eren! Alguém, por favor! Por favor, nos ajude! Estamos presos dentro dessa gaiola enorme! Não vai funcionar aqui, a Eren! Para com isso! Eu só estou gastando minha voz! Ah! Eu gritei mais alto que eu podia, mas... Toda a minha gritaria não teve nenhuma resposta! Ah! 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 Por favor, pare! Você vai machucar a sua garganta! É, eu sei! É! Gritar assim vai fazer... Não vai fazer ninguém ouvir você! Ninguém vai nos ouvir... Do que você está falando? O que você quer dizer quando ninguém vai conseguir nos ouvir? Diz alguma coisa, seu robô estúpido! Alguns de vocês me respondam! Ah! Moradão! Droga! Não tem jeito! Eles são mais espertos do que eu! Moradão me está ignorando com excelência! Porque eles se recusam a abrir o seu coração! Você pode agradecer a quem embolinou ele para isso! Foi você! Agora, vamos ficar de boa aqui, tá legal? Cala a boca! Nós somos o Monocabs! Precisamos ser durões com eles! Ah! O que é isso? Essas coisas... Essa escola... O que é tudo isso? Você vai ter que usar suas pernas, mãos e olhos se quiser descobrir por conta própria! Mas, por favor, tome cuidado enquanto você explora! A escola ainda está em construção, sabe? Em construção? Ela está em construção? É, a sua fala é minha querida e... Eu olhei em volta e... É verdade! Tinha algumas áreas que pareciam que eles estavam sob construção! Ah! Parece que eles ainda estão construindo uma espécie de... Prédio aqui! Eles estão no meio da construção dessa escola? Não! Não, eu não acho que seja isso! Parece mais que eles pegaram uma escola abandonada e estão tentando renová-la! De qualquer forma, a construção vai terminar assim que os Exiles entrarem em modo de piloto automático! Ah, Exiles? Ex-membros de uma gangue de motocicletas! Os Exiles agora trabalham para poder ajudar a pagar as contas da sua família! Os rapazes precisam meio em cima de uma história? Cara, qual é essa música de um cara cantando? Nossa, ele vai falar três agora, viu só? Não faz o menor sentido! É sério! Fiquem quietos de vocês! Parece que vocês babacas estão criando uma história sem motivo! Pros robôs? Quê? Ah! Então, de novo, mas... Não menos importante, eles se foram! O que que tá acontecendo aqui? Isso é mesmo verdade? Nós não podemos escapar! Não podemos passar por essa parede! E... Ninguém vai vir nos resgatar! Cara, eu sinto você, Karen! Mas eu não vou desistir agora! Então, o que eu faço? Eu bati com as mãos nas minhas bochechas... E aí minha cara começou a ficar quente, enquanto eu criava determinação! Ei, Sweet! Vamos ver o que nós podemos fazer para sair daqui! Ah, que ae! Você não viu os ursos? É impossível! Eu tenho um tapa na cara dele para ele se comportar e... Digo, para ele acordar e eu ter atenção nele! Ah, o que ae! Isso não foi nada legal! Sweet! Eu não sou boa motivando os outros, mas... Nós não podemos desistir só por causa de uma parede! Nós viemos de alguma forma para cá, então deve ter alguma saída! Nós não devemos conseguir escapar agora, mas eventualmente... De alguma forma nós vamos! Todo mundo só precisa trabalhar juntos se quisermos sair daqui! É! É isso mesmo! É muito cedo para desistir! É muito cedo! Eu gostei da vibe dela! Ela realmente não quer desistir! Eu gosto de ser um protagonista! Não é cringe do jeito dela! E, cara, olha só para isso, mano! Realmente parece que a gente não tem saída! Ei, você! Você se parece muito com o personagem de um anime que eu assisti recentemente! Céus! Como eles conseguiram fazer essa parede grande pra cacete? Ah, é sério! Eu não faço ideia! Eu me pergunto o que vai acontecer agora! Se não conseguimos escapar, então... Não, do que que você tá reclamando? Para de reclamar e resmongar! Ou isso vai acabar se tornando um hábito seu! Além disso, essa gaiola não é nada comparado à vastidão do universo! A... a vastidão... do universo? Eu tenho! Ups! Eu não me apresentei ainda! Foi mal! Astronauta? Você é literalmente o personagem do anime que eu assisti! Do Kanata no Astra! Então, que tal? Eu sou um astronauta! Isso não é legal! Isso é muito legal, cara! Eu meio que compro o sonho das crianças de quererem ser astronautas quando elas são mais novas nos Estados Unidos! Isso é muito maneiro! Ah, é... eu... nunca fui de... eu nunca estive no espaço, mas... Você deve saber o quão legal é, não é? Haha! Mas é claro que sim! Não é qualquer um que pode chegar lá em cima! Eu posso ser um astronauta, mas eu ainda estou em treinamento, na verdade! Ah, então... você ainda está em treinamento, hã? Mas eu sou o primeiro adolescente a passar no exame, na vida! Digo, normalmente você precisa de... uma... um diploma na escola pra isso! Ah, e como é que você conseguiu fazer essa prova? Eu tinha um amigo que era muito bom em... você sabe... Então eu pedi pra ele forjar o documento pra mim! Ei, isso é ilegal! É, é... eu acabei sendo pego! Eu tava na merda! Hahaha! Mas as pessoas decidiram deixar eu passar de qualquer jeito, porque eles gostaram de mim! É claro! Eu também passei no exame! Ah, isso foi tão descuidado! Mas eu gostei de você! Ela não disse isso! Às vezes você precisa ser descuidado se você quiser fazer seus sonhos se realizarem! Eu não posso esperar para ir até a faculdade me formar! Eu quero estar no espaço mais rápido que eu puder! Eu gostei muito de você, Kaito Momota! É, você tem bastante energia mesmo! É! Todo mundo diz isso pra mim! Eles dizem que é impossível, mas eu nunca desisto! Em nenhum momento! Isso porque... Limites não existem, a não ser que você coloque eles pra você mesmo! Caramba, eu gostei muito desse Kaito! Não há paredes que você não possa passar! E o mesmo vale pra essa aqui! Então, você tem alguma ideia? Ah, sabe como é que é, né? Não, esse não é o problema, sabe? Ah, esse é o problema! Céus! Vocês adoram ficar gritando e falando alto! Gostei muito dele! Minha nossa! Ele parece ser muito legal! Kaito Momota! Eu não vou me esquecer desse nome tão fácil! Mas é, você realmente parece com o protagonista de Karata no Astra! Então, é, assista! É um anime muito, muito bom! Ele lançou a temporada passada enquanto eu tô gravando esse vídeo! Hoje é dia! Hum! Eu não vou falar porque eu não gosto de botar datas nos meus vídeos, mas... É! Ah! Tem um caminho pra cá! Quem tá faltando? Eu acho que faltam duas pessoas! Duas ou três, no máximo! Pra gente ser apresentado, então... Eu acho que eu já vim pra cá! É, eu já vim! É o refeitório de antes! Então, talvez... Não, tá bloqueado também! Ué! Aonde eu vou, então? O que é isso aqui? Esse prédio tava interditado, eu não lembro! Eu acho que sim! Aqui tá interditado também esse caminho! Caramba, cara! Eu só quero ir pra floresta! Me deixa em paz! Oh, wait! Isso daqui é um dormitório! Eu podia jurar que tava interditado, que fosse... Ele parecia um observatório, pra falar a verdade! Nossa, isso parece muito observatório! Esse prédio... É redondo e tem um monte de salas pequenas nele! Ai, meu Deus! Vocês de novo! Ah, olá! Desculpa, entrometer! Ah, o que foi dessa vez? O que vocês querem dizer com o entrometer? Porque aqui é a sua casa, seus bastardos! Agora que demos um jeito nos chuveiros, vocês podem dar uma mijada! Ah, valeu, eu acho! Ei! Ah, por que você não usa apenas o toalete? Hã? Até mesmo pro número dois? Ué! Peraí! Você faz o número dois enquanto toma banho? O quê? Ah, isso é nojento! Isso foi completamente desnecessário, minha nossa! Como assim é a nossa casa? Eles devem dizer que são os aposentos de todos os dezesseis estudantes! Talvez seja um quarto pra cada um! Mas eu não planeje ficar aqui o tempo suficiente pra precisar de um quarto! Hum! Baca! Ah! Ok! Tem bastante quarto aqui! Minha nossa! Isso parece muito com o observatório! E quanto a você, ei! Olá, princesa! O que faz aqui? Ah! Eu falei em ver o objetivo deles! Ah! Como assim? E por que é que você tem uma teia ou um caco de vidro estrategicamente posicionado no seu peito? Se eles estão nos mantendo aqui como reféns, então um ambiente enorme como esse não seria necessário! Além disso, eu imagino que eles estejam mais preocupados em conversar! Cuidar de nós do que ir nos machucar! Dito isto, eu falei em ver o objetivo dos culpados responsáveis por nos sequestrar! Ah! Você é assim, então! Culpados, hã? Eu nunca tinha pensado nisso! Por que alguém sequestraria a gente e passaria por tudo isso? Dezesseis super colegiais e estudantes se reuniram aqui, mas... Por quê? Qual é o motivo? Perdoe-me, eu não me apresentei ainda! Eu sou a Kirumi Toge, a última mulher! Por favor, deixe-me saber se você requer a minha serviço! Ai meu Deus, sua voz é mais fofa do que eu imaginava! Kirumi! Uau, essa é a super colegial empregada? Ela parece bem talentosa! Ah, espera! Eu já ouvi falar da Kirumi Toge! Uma super colegial com um intelecto incrível e uma força além das margens provis... padrões... Eu não sei, eu acabei de inventar! Eu soube que o seu trabalho é perfeito! Ela consegue completar qualquer tarefa que derem! O quê? Ela é incrível assim? Por favor, não exagere! Eu não completaria qualquer tarefa que me derem! Eu já recebi a tarefa para aniquilar o rival de uma grande nação! Mas isso é impossível, então eu rejeitei! Mas só de pedirem para você fazer isso já é bem impressionante, eu diria! Eu também soube que você já foi contratada para ser a guarda pessoal de várias pessoas famosas e importantes! Eu apenas fui contratada como uma empregada, não como uma guarda-costas! Mas para você ter sido empregada por pessoas tão importantes assim, você deve ser uma super empregada! Ah, continuando... Quais são suas intenções agora? Ah, é só uma pergunta bem difícil! Ah, o que devíamos fazer? O que você acha, Kirumi? Você é muito mais apta do que a gente, afinal! Eu não posso dar opiniões ou sequer dizer os meus desejos! Afinal, o meu único desejo é satisfazer todos os desejos dos outros! Ah, você deve ser muito a sério! Então, por favor, pense no que você deseja e então me diga o que você quer! Não importa a situação, não importa o que aconteça, eu estou aqui para servir a todos! Mesmo nessa situação, ela está mais preocupada com os outros do que com ela! Bem, ela é a super colegial empregada, afinal, não é? Cara! Eu gostei dela! Droga! Cara! Ah! Bom! Sempre dizem para vocês suspeitados e empregados, então... É, eu... Minhas suspeitas dela não vão diminuir! Mas de qualquer forma... Ela é fofa! Tá, o quarto de todo mundo está aqui, mas cadê o meu? Está faltando pouca gente, na real! Aquele ali é a garota que está faltando, aparentemente eu não posso ir no quarto de ninguém, então... Falta só mais duas pessoas, eu acho que é aquela garota e... Eu não lembro! Eu sei que eu vi ela ali e aparentemente é ela que está faltando! Tem um caminho para cá, eu espero que seja isso! Só falta ela! Agora eu não lembro, eu esqueci... Ah, não! Falta você também, um grandalhão! Eu vi ele ali no esquadro, eu tinha me esquecido completamente! E aí, cara? Ai, meu Deus! Uau, esse cara é bem assustador! Ele é grande, bem musculoso! Ah, com licença! Ai, meu Deus! Obrigado! Desculpa! Desculpa! Hum... A maioria das pessoas fala com Gontha e tem medo da primeira vez! Ah! Porque Gontha é um garoto! Porque, como um cavaleiro, Gontha diz obrigado! Obrigado por falar com Gontha! Ah, obrigado por ser tão educado! Ele parece assustador, mas... Na verdade, não é nem um pouco! Oh! É! Gontha precisa se apresentar! Hum... Gontha's name is Gontha Gokuhara! Gontha's talent is Ultimate Entomologist! Gontha wants to become gentleman! Becoming true gentleman! Gontha's goal! What? Entomologist... Eu não sei o que é isso, mas... Eu adorei esse cara! Ah, então você é o Gontha? Que nome fofo! F... Você acha... Oh, obrigado! Gontha, agradece! Ah, você é tão legal! Foi uma besteira minha pensar que você era assustador de primeira! Oh! Gontha assustador! Oh! Ah, desculpa! Não foi isso que eu quis! Não! Está tudo, véi! Gontha está acostumado! Gontha é chamado de assustador desde criança! Ah, desde criança, ah? Gontha sim! Gontha quando criança era maior que outras crianças! Outras crianças assustadas de Gontha! Então Gontha criança brincava sozinho! Foi assim que Gontha gostava mais de insetos! Mas quando Gontha fica bem focado, é fácil de perder o... 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 Gontha esqueceu a palavra! Um dia Gontha foi até uma floresta atrás de insetos e se perdeu! Ai, parece... bem complicado! Eles conseguiram te achar logo depois! Ah! Levou 10 anos, mas eles acharam Gontha! O quê? 10 anos? Mas Gontha estava bem! Nova família cuidou de Gontha! Ah, entendo! Fico feliz! Eles devem ser pessoas bem legais! Ah... Não pessoas! Lobos! O quê? O quê? L... lobos? Mas lobos bem legais! Porque a família da floresta, Gontha aprendeu muito sobre o mundo animal! Como agradecimento, Gontha quer mostrar à família da floresta que Gontha é cavaleiro! Como que ele se tornaria cavaleiro graças à ajuda da floresta? Esse lugar é estranho, hã? Muitas plantas, mas nenhum inseto! Espero que... Digo, eu suponho que não tenho animais, mas nenhum inseto? Isso é estranho! Nem sequer um inseto... Você gostar de insetos também! Uou! What the fuck? Ei, qual é o seu inseto favorito? O que você gosta deles? Ah, não! Eu não estava dizendo que eu gosto de insetos, mas... Então você não gosta de insetos? Ai, meu Deus do céu! O quê? Você odeia insetos? Ah, não! Você não odeia insetos! Você ama insetos! Não é, Schwit? Ai, meu Deus do céu! A Schwit diz que você ama os insetos! Sim, é claro! Eu amo todos os insetos! Meu Deus do céu! Cara, esse... O que é isso? Oh, meu Deus do céu! Oh, ok! Isso é bom! Nenhuma pessoa ruim gosta de insetos! Mano! Isso foi assustador! É, isso foi! Eu achei que você fosse morrer! Honestamente, eu não entendo... Eu não gosto muito de insetos mais! É melhor gostar deles do que não gostar, não é? Da situação, pelo menos! Eu vou dar a volta aqui... Você tá descalço! Eu vou só dar a volta aqui, tá? Não, nem só pra mim! Ai, meu Deus do céu! O que é isso aqui? Ah! Isso é uma estátua ninja? Eu, com certeza, pude ver! Por causa da máscara super contrastante! É sério, ah... Parece que tem tanta coisa estranha por aqui... É, nem fala! Será que isso vai ter alguma coisa no futuro? Ou vai ser só um easter egg que eu não peguei? Eu não sei, enfim... Eu acho que agora só falta uma garota e ela só pode estar aqui, né? É! Aqui tá ela! Eu não faço ideia do que esperar de você, então... Olá! Ah! Olá! Como está? Meu nome é Angie Yonaga! Eu sou o artista ultimante! Artista, finalmente! Ei! Vamos ser amigos! Eu também gosto de fazer arte! Todo mundo pode ser um artista, se você... Sem saber... Art Attack... Eu não lembro como é... Ela é um pouco feliz demais, considerando a situação de agora! Não tem por que ficar carregando sentimentos tristes! Você precisa ficar feliz e viver todo dia muito brilhantemente E se divertir! Assim diz a tua! Pera aqui! A... A tua? A deusa da minha ilha! A tua está sempre comigo! Falando comigo através da sua voz divina! Oh! Você é dessas! Ah! Ela certamente é bem... Dedicada! Então você é especializada em pintar ou em esculpir? Ah! Eu faço os dois! Eu pinto e esculpo! Mas é a tua que faz toda a arte! Eu sou meramente um corpo para o seu trabalho! É tão divino! Ai, meu Deus! Ela é maluquinha! Entendi! Que interessante! Você não se importa de mostrar um pouco do seu trabalho para mim? É claro! É claro! E em retorno você vai ter que fazer uma oferenda? Uma oferenda? Toda segunda e quarta de manhã um caminhão na minha ilha! Vai lá! Coletar umas oferendas! Mas... Ah! Isso parece mais um caminhão de lixo do que outra coisa! É! É o mesmo dia aqui também! Não se preocupe! Não se preocupe! Quando eu digo oferenda, eu só quero dizer um pouquinho do seu sangue! Ah! Não se preocupe! Ah! Eu sou um pouco anêmica, então... Eu vou passar essa! Entendo! E quanto a você aí, hein? Eu? Ah, não! O sangue de rapazes também é aceito por a tua! Vamos! Vamos! Não vai machucar nem um pouquinho! Ah! Ei! Ah! Espera aí! Ah! Não foja! Essa garota, ela é bem esquisita! É! Nem fala! Ah! Eu não sei mais se eu gosto dela! Droga! Como estragar uma personagem? Eu não sei se ela está realmente estragada! Pelo menos por enquanto, não! Não sei! Estou indeciso agora! Ah! Que sino foi esse? Que a Erin, olha! O monitor! Olá! Ai, meu Deus! Vocês estavam esperando até agora? Pessoal, vão até o ginásio, por favor! A cerimônia de abertura vai finalmente começar! Finalmente terminamos os preparativos! Vocês perceberam que leram suas falas, ao contrário... Ah! Ok! Ginásio, né? Ferrou! Ginásio? Cerimônia de abertura? Uh-oh! Katie! O que devíamos fazer? O que devíamos fazer? Ah! Devíamos ir, é claro! Todo mundo já deve estar indo pra lá também! É verdade, mas... Eu estou um pouco preocupado com isso! Bem, eu não estou um pouco preocupada! Eu estou muito preocupada! Mas eu acho que não temos escolha, não é? Você que ir até lá... Oh! Fazer o quê? É a vida de um estudante super colegial! Já estamos acostumados com isso, né? Cerimônia de abertura e tudo mais! Bem nas melhores famílias! O que eu realmente estou intrigado agora é em qual garota eu realmente amo! Porque tem a cosplayer, tem a empregada, tem a garota de olhos vermelhos... E tem a Miu também, que é a... Egocêntrica! E essa aqui, a gente viu agora da deusa atua, ela é um pouco... Esquisita, eu não sei! Mas eu não vou descartá-la! Eu acho que eu vou ter que esperar algumas morrerem, até descobrir quem vai sobrar! É assim que funciona! Já estamos formados em Danganronpa! É sempre assim no final! Todo mundo que a gente gosta morre, então... É! Bom! Vamos lá, para o ginásio! Você concorda? Todos os dezesseis de nós já estamos aqui! Hum, é bem impressionante ver todos os dezesseis super colegiais juntos aqui! Talvez você não seja tão descontraído assim por muito tempo... Cara, qual é a sua? Meu Deus, você é o maior assassino daqui! Numa situação como essa, não tem porquê pensar em nada! Então, eventualmente, a Tzumugi parou de pensar! É... O que vai acontecer com a gente, hã? Eu aposto que vai doer... O quê? Por que você está olhando para mim? Ah! Ei, Mikou! Você consegue usar seus poderes incríveis, não consegue? Porque você é uma psique e quer tudo mais! Eu não sou psíquica! É mágica! Uau! Isso é incrível! Eu definitivamente quero incorporar isso, meu new Aikido! Ei, você quer me treinar? A gente pode treinar juntas e ser super poderosas, que tal? Só de falar isso, você já me deixou cansada! Por que eu quero fazer a voz do Jibana com ela? Ah, você é bem preguiçosa, não é? Perdoe-me, mas... Nós precisamos ficar em guarda! Não tem como saber que perigos nos aguardam! Por favor, não diz isso! Eu tô com tanto medo! Não tem por que se preocupar! A Tzumugi vai nos proteger! Ah, mas que alívio! O cérebro de vocês fumou maconha ou o quê? Eu vou bater na cabeça de vocês até vocês entenderem o que tá acontecendo! Não se preocupe! Apenas deixa comigo! Se aqueles ursos aparecerem de novo, eu vou chutar a bunda deles! Não tem por que se preocupar! Hã? O quê? O que tá errado? Qual o problema? Vê? Vocês... Ouviram isso? Ah, eu estou ouvindo! Parece a engrenagem de um robô de anime! Uou! Ah, de novo! Só que dessa vez tá com roupa! É a mesma coisa! Uhul! Rise and shine your sign! Urgh! Saco! E aí, galera! Onde vocês estão? Sumugi, não! Pessoal! Atrás do Gunta! Que... Que... Que são esses monstros? Uau! Tão legal! Esses são Exiles! São máquinas bíperas cheias de armas que... Fugiram da sua cidade natal e se perderam! Eu não consigo suportar essas histórias pra essas máquinas! Ah, tanto faz que essas coisas são! É melhor matar elas para nos salvarem! Corra, Rimiko! Ah, por que você está se preocupando comigo do nada? Não foi alguém aqui que disse que iria chutar a bunda deles? Ah! Ah! Como é que é? Ninguém me disse sobre essas coisas aí! Muito bem, relaxe! Não preciso entrar em pânico! Mas provavelmente não estamos em perigo! Se eles quisessem nos matar... Eles já teriam feito isso agora! Com isso, o Rantaro foi andando casualmente em direção dos Exiles e... E então... O que você quer de nós? Vocês claramente querem alguma coisa! É por isso que tem todas essas armas, não é? Deixe-me adivinhar! Vocês vão nos forçar a fazer alguma coisa! E se não fizermos, vocês vão nos machucar! Bem... Então você tem a nossa atenção! E aí, o que você quer? E é isso! Ora, ora! Você não é um espertalhão! Eu vou começar com... Com isso! Escutem! É uma coisa que nós queremos que vocês páspalhos façam! Ha 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 ha! O meu coração tá indo a 100 por hora! Eu vou falar! Vocês estão prontos? Estão prontos? Hell yeah! É um... O quê? M-m-m-mono-dão! Como se atreve a falar no meu lugar? Ah! P-pera um segundo! Calma assim! O que você tá falando? Se eu ouvi corretamente... É... Já esperávamos... Oh! Ele disse de novo! Ah! Puta merda, monodome! Eu vou esmagar você com esse exaio aqui! Olha, pessoal! Não é hora de brigar entre nós! É! Se vocês não pararem de brigar, eu vou acabar com vocês com esse exaio aqui! Você também, monodome! Se isso continuar assim, então eu vou ter que acabar com vocês quatro com esse exaio aqui! Pfff! Ei, você está me incluindo também! Oh, bem! Oh, bem! É mais apropriado para nós, se nós agredirmos a nós mesmos! What the fuck? Ele vai brigar? What the fuck? Who are you calling jabroni, jabroni? What you say, jabroni? I'll throw down any time, jabroni! Check yourself before you wreck yourself! Uh! Oh, no! Seriously? Are they gonna get it on right in front of us? Don't worry! A Tua is watching over us! In a situation like this, is he just going to watch? Either way, it's too dangerous! We need to get out of here or else! Now, now, now! Ah, não! É ele! What? My cute little cubs! You got to knock off this awful fighting! Oh, that voice! Aí vem ele! Aí vem ele! Papai! Papai, é você! Ai, meu Deus! Ele é pai dessas coisas! Papacuma! Papacuma! Papai? Onde você está, papai? Papai? Oh! E foi nessa hora. As luzes do ginásio se apagaram e... Ah. Eu sou o deus desse novo mundo! E o headmaster... Of the ultimate academy! The one! The only! The only! Monokuma! Nice to meet ya! O dublador dele mudou! Yay! O papai está aqui! Yay! Yeah! Mais outra entrada épica do Papacuma! Papai é tão legal! Segundo... Ainda mais um... Agora, meus pequenos canos! Vocês são tão fofos! O único motivo de eu tolerar as palhaçadas de vocês é porque vocês são muito fofos Mesmo que o prólogo estiver levando mais de duas horas Eu vou permitir porque vocês são muito fofos Pra falar a verdade, o primeiro prólogo só foi curto porque vocês, fofinhos, não estavam nele Papai, você está com raiva de nós Não seja um idiota, eu jamais ficaria com raiva dos meus pequenos Cubs Ah, ele está com raiva sim Mas papai fica tão legal quando está com raiva Papai é o urso mais bonito no planeta, ele fica legal até com raiva Super Monokuma, Super Monokuma 2, Super Monokuma 3 e finalmente Super Monokuma 4 O que? Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Eu não estou morta Ah, acreditamos em você Ah, o pai acabou se transformou em um Super Monokuma de Deus, Super Monokuma Isso é só possível quando seis Monokumas of pure heart are gathered juntos Ok, já entendemos, ele é bem forte Enfim, eu não estou com raiva Na verdade, eu tenho que admitir que eu estou bem orgulhoso de vocês Vocês crianças realmente conseguem se destacar da segunda geração que falhou no mundo Ah, isso não é um pouco rude demais Eu tenho certeza que a segunda geração tem história Eu não consigo contar nenhuma, entretanto Se você não pensar bem, é porque não tem nada de lembrar Mas o pai lembra porque ele sabe tudo Caramba, é verdade, Papakuma Você sabe de todos os tipos de coisa que não são usadas Porque o pai recebeu todos os seus fatos alternativos Dos nomes mais confiáveis e notícias falsas Eu amo fazer carinho nas minhas crianças Eles são tão fofos que eu não resisto Normalmente, as venas caem quando muitos mascotes aparecem demais Mas nesse caso, as venas estão indo para as alturas Tudo graças aos fofos Monokums Ah, o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Ah, outro urso apareceu Sim E esse não é um urso comum Eu posso ver todo o desespero e loucura agirando em torno dessa coisa Em primeiro lugar Eu não sou um urso Eu sou Monokuma E eu quero que me mostre respeito Eu sou o diretor desta academia para juvenis presenteados com talentos Eu sei lá Diretor? Ele parece um tipo de robô autônomo com uma AI instalada nele como eu Os exiles são bem diferentes Eles não têm cérebro, são só uns baldes para nós Eles não têm cérebro, mas são máquinas ótimas para matar quando estamos controlando Robôs autônomos pilotando outros robôs Isso certamente é uma boa história Tá vendendo o jogo agora você, Ryoma Bem, talvez seja, mas Eu estou um pouco preocupado quanto a esse jogo da morte que eles mencionaram O que exatamente isso significa? O que é tão engraçado? Ah, é só porque quando eu disse antes foi meio que por interfone Mas agora eu estou um pouco sem jeito Eu quero que vocês, alunos super colegiais Usem seus talentos para matar uns aos outros Por favor, pare de piadas Por que nós concordaríamos em participar de um jogo da morte? Hã? Você não quer participar? Mas é claro que não Cavaleiros não machucam pessoas Mas se vocês viram do lado de fora da academia Vocês já devem saber, não é? A academia está cercada por uma grande parede Não tem escapatória para o mundo lá fora E desde que nós temos os exiles aqui Vocês não conseguem nos derrotar Em outras palavras Eu possuo o poder de vida ou morte de cada um de vocês Então está dizendo para fazermos o que você disse Se não quisermos morrer Você só pode estar zoando Eu não machucar os meus amigos Você disse que vocês são amigos? Vocês não são amigos Vocês são inimigos Aí, para matar uns aos outros Inimigos Nós somos inimigos Hum, eu ainda não aprendi o sarcasmo do papai Eu tenho que treinar bastante ainda Ah, eu não estou entendendo mais nada Eu tenho que bater no monodão para aliviar o meu estresse Corre, monodão Mas eu não gosto disso Eu não sou boa com violência ou coisas que dão nojo Ah, papai Ao invés de um jogo da morte Não podia mais jogar um torneio de pedra, papel e tesoura? Quem jogaria um jogo se não houvessem mortes? Ah, eu jogaria... Ah Você tem uma personalidade bem adorável Eu mal consigo aguentar de tanta fofura Mas é tão fofa que eu quero comer É tão fofa que eu quero comê-la Ah Ei, monofene É melhor você diminuir o nível de fofura aí Ah, mas... Chega dessa piadinha Eu quero perguntar uma coisa Como exatamente você espera que a gente se mate? Você vai nos dar armas Ah, o que diabos você está falando, cara? Por que você está perguntando isso? Nós precisamos pegar informações primeiro Eu não quero entrar nisso sem saber de nada Ah, mas... Ah Que tipo de barbaridade você está planejando fazer? Você não podia estar mais enganado Porque na super escola para alunos prestigiados O jogo da morte é refinado com muita sofistica... Sofisticação 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 Sim Sim Aqui o jogo da morte funciona com Class Trials Class Trials? Ok, vamos explicar Ok, vamos nós Ok, então se um de vocês megas matem alguém Vocês têm que fazer parte em uma class trials A class trials é onde a Blackened Killer Faces of against their spotless classmates É onde você punk-ass b****es Argue sobre quem você acha que a Blackened é Depois disso, é votação! E se a maioria de vocês Vocês vão votar corretamente? Então apenas a Blackened Killer Receive p-punishment 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 Oh, girl Só imagina-se com toda a cor A cor A cor A cor A cor Depois que o Blackened é puniçado, o resto de vocês vão continuar vivendo juntos. Mas se você votar para a pessoa errada durante a matemática, o Blackened se derrubar de scot-free. E todos os alunos são puniçados em vez. Hell yeah! Essas são as regras da matemática! Woohoohoo! Ok, eu vou falar... What the fuck? Ah, demais! Isso foi uma explicação demais! Vocês revelaram muito! Vocês devem ser sutis, casuais, sedutores, como seu velho aqui! Nojento! O ponto é, não é o bastante apenas matar alguém. Você também precisa sobreviver a Class Trial! Matar sem ser pego? Então, temos que sobreviver a Class Trial! Parece bem similar ao mundo real! Você acha? Então, o mundo real deve ter sido muito bem feito! Mesmo no seu pior estado! Pior estado! Ainda estão passando por aquilo... Eu consigo apenas imaginar, mas... Eu devo perguntar! Só por precaução! Qual é a punição que você mencionou mais cedo? Simples! É uma execução! Execução! Se você fizer um crime... Você é puniçado por isso! Isso é, tipo... A regra mais básica da sociedade! Mas isso é um jogo de cura! Então, o puniçamento para o murder... É um pouco mais... Permanente! Eu põe muito mais! Eu me pergunto quais serão as punições! Muito sangue e cérebro explodindo eu aposto! É o tipo de coisa que me deixa duro! O que? Morroquêde, você já ficou duro? Meu Deus do céu É, eu tô duro agora mesmo Meu Deus do céu Ai, meu Deus, sangue e cérebros What the fuck Oh, mano, Fanny Você acabou de vomitar Eu tô muito duro Vômitos te deixam duro também Crianças, vocês são tão adoráveis Mas o que diabos tem de adorável nisso Ok, já chega de toda essa exibição chata Vamos conversar com esse semestre de matar e de tirar o fôlego de uma vez Você tem um ringue gratuito para murderar o que você quiser também Como grudging ou stabbing Sentindo barato, tentando estrangulamento Feeling lazy, dry poisoning Whether you shoot, burn, drown, blow up, crash, electrocute Or laugh your victim to death You can use any method you like To kill anybody you like Any way you like At the Ultimate Academy for Gifted Juveniles You will realize your murderous potential 16 talented teenage prodigies All competing for first place In a killing game There's no better setting for an event like this Than the Ultimate Academy Um semestre de matar É bem como um jogo mesmo Arriscar nossas vidas em um mero jogo é um absurdo Mas não parece que vai ser chato, afinal Errei! Como vocês degenerados podem ficar tão calmos? Isso só pode ser uma mentira, não é? É uma mentira, certa? Uma mentira? Não mais pra uma ficção Uma história de TV Um cenário removido da realidade Que nós mal podemos acreditar que está acontecendo Não Eu não quero participar de um jogo da morte Isso é tão errado Eu... Eu jamais faria isso Bem, se você não quer participar desse jogo da morte Isso será um problema Porque a única razão de você estar aqui É por causa desse jogo da morte O quê? Agora despertem os seus talentos E tenham um feliz, homicídico, horrível e hilário jogo da morte Ah, espera um minuto Hum? Não importa o que você diga Nós não iremos Nós jamais iremos participar desse jogo da morte Não importa o que você planeje Eu não vou fazer isso de jeito nenhum Ae, Day Você não devia levantar sua voz assim pra essa coisa Não, não Eu adoro resistências assim Esse tipo de espírito é importante para o jogo da morte É divertido ver Essas pessoas que desafiam aos pouquinhos Se perdendo para o desespero O que você quer dizer com isso? Todo mundo ama um pouco de brutalidade E um jogo da morte Especialmente eu Isso nunca fica velho É tão divertido e interessante Que eu mal aguento Ou suportar o meu coração Ai, meu Deus Além disso Como diretora O meu trabalho Força elas a fazer isso Ah, ok Kaede Eu acho que você está contra seis aqui Não vamos embora Para se opor a eles Ai, meu Deus Ficamos parados ali Cercados pela estudecedora Risada do Monokuma e dos Cubs Tudo nessa situação Parecia errado Uma academia cercada por uma parede gigante 16 super colegiais presos dentro dela Misteriosos ursos de pelúcia com armas mortais E novos amigos Forçados a participar de um jogo da morte Isso tudo parecia uma sádica história de ficção Uma sádica história Não importa o quão real parecesse E contra toda a minha vontade Eu agora era uma personagem dessa história Eu agora era uma personagem dessa história